Boa tarde. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido e aprovou as 11 leis orgânicas dos 11 ministérios que compõem este Governo. Eu não me deterei sobre este ponto porque o Sr. S. Estado da Administração Pública fará uma apresentação mais promenorizada sobre a aprovação das leis orgânicas. Diria apenas que esta aprovação é uma aprovação que, como sabem, estava programada desde o início da tomada de posse do Governo para ser tomada nesta altura, de resto, de acordo com o compromisso de eficiência e o programa de redução e melhoria da Administração Central do Estado. E, portanto, é hoje uma fase também importante, foi hoje também uma fase importante, esta etapa de aprovação das leis orgânicas dos 11 ministérios, a qual seguirá naturalmente, como o Sr. S. Estado depois explicará em promenor, as fases subsequentes, nomeadamente com a aprovação em cascata de todas as leis orgânicas dos departamentos do Estado, individualmente considerados, e outros passos que se seguirão. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que procede à extinção da Sociedade Frente Tejo, passando o essencial do património, que é património do Estado, para a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Fica também neste diploma consagrada a iniciativa de uma celebração de um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à acedência da posição da Frente Tejo no âmbito dos compromissos, nomeadamente a incumbência de realizar as operações de requalificação urbana da Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina, mediante, naturalmente, a passagem de algumas contrapartidas financeiras para a Câmara provenientes quer dos projetos de concessão, quer do próprio CREM. O Conselho de Ministros aprovou também um projeto de proposta de lei sobre o regime jurídico da concorrência, projeto esse que vai ser agora colocado à discussão pública nos termos da lei. Sobre esta matéria, queria referir aos senhores jornalistas, que se trata a revisão do regime jurídico da concorrência a uma das reformas estruturais essenciais, que consta do resto dos memorandos assinados pelo Estado português com a troika, nos termos dos quais esta matéria deve ser enviada para a Assembleia da República até ao final do corrente ano. Com a aprovação do projeto de proposta de lei hoje, a discussão pública iniciar-se-á, já a partir da próxima semana, portanto a partir logo do início do mês de novembro, durante o qual decorrerá, terminado o qual depois voltará para a apreciação, de acordo com os contributos que forem apresentados durante essa discussão pública, a reapreciação por parte do Conselho de Ministros e então depois, no mês de dezembro, envio da proposta formal, aprovação formal em Conselho de Ministros e envio para a Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou também ainda uma resolução que integra no Ministério das Finanças a estrutura de missão designada para o Observatório do Quadro de Referência Estratégico Nacional, o Observatório do CREN, que é responsável, como sabem, pelo exercício do modelo de governação do próprio CREN, bem como dos respectivos programas operacionais. Foi também aprovada no Conselho de Ministros uma resolução que criou o grupo de projeto para as tecnologias de informação e de comunicação. Este grupo de projeto visa apresentar um relatório até ao dia 15 de dezembro ao Governo, ou mais propriamente ao Sr. Ministro de Junta e dos Assuntos Parlamentares. Um relatório dizia que contém um estudo e análise das estruturas de tecnologias de informação e comunicação na administração pública e que aponte para um plano global estratégico de racionalização na afetação dos recursos, naturalmente, numa perspectiva que venha a permitir não apenas a interoperabilidade entre os vários sistemas de tecnologias de informação e comunicação atualmente existentes na administração pública, mas com o objetivo também de uma racionalização e contenção de custos. Eu passo então a palavra ao Sr. Sá Estado da Administração Pública para fazer a apresentação da aprovação das leis orgânicas que hoje teve lugar e depois ficávamos à disposição dos Srs. Jornalistas para quaisquer questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Uma apresentação muito rápida, como foi já dito. O Conselho de Ministros aprovou hoje as leis orgânicas dos Ministérios, dando sequência àquilo que são as etapas do plano de redução e melhoria da administração central do Estado. E, por falar nessas etapas, gostaria aqui de lembrar algumas das etapas essenciais já percorridas, a primeira das quais ocorreu em 20 de julho, em que o Governo aprovou as linhas gerais do PREMAC, no âmbito do compromisso e eficiência. Foi assumido de facto que a implementação deste programa constituiu um alicerce, o primeiro grande alicerce para a promoção da minoria organizacional do Estado. Os trabalhos começaram nessa data e, enfim, têm decorrido dentro do calendário previsto e têm produzido os resultados que se esperavam. Por falar em resultados, lembrar que este programa previa como objetivo inicial, como objetivo mínimo, a redução de 15% das estruturas e dirigentes e o trabalho técnico foi desenvolvido com os Ministérios. Houve uma interação técnica ao longo de várias semanas no sentido de concretizar este programa de redução e, no dia 15 de setembro, ocorreu a segunda data importante, o segundo facto relevante neste programa, que foi a apresentação do relatório técnico e a sua aprovação em Conselho de Ministros. E, nessa altura, foram divulgados publicamente os planos de redução que tinham sido politicamente acordados no âmbito deste programa. E apontavam para uma redução de 40% de estruturas de nível superior e de 27% de cargos de dirigentes. Teria que se iniciar uma nova fase e ela iniciou-se que levaria à produção das leis orgânicas e à aprovação das leis orgânicas dos Ministérios, onde teriam que ser concretizados e definitivamente aprovados este plano de redução. que tinha sido validado politicamente em Conselho de Ministros no dia 15 de setembro. Relembrando aqui o calendário, de facto, este calendário tem estas três datas relevantes, a primeira data das quais, no dia 20 de julho, em que é apresentado e aprovado o programa, os princípios gerais do programa. Há um trabalho técnico que decorre entre 20 de julho e 15 de setembro, que levou, de facto, à aprovação do programa, o programa que previa um conjunto de reduções e que foram amplamente divulgadas e noticiadas e apontou logo para que, no dia 26 de outubro, e, enfim, há um dia de atraso porque se antecipava que o Conselho de Ministros desta semana fosse no dia 26, ocorreu no dia 27, que fossem, de facto, aprovadas as leis orgânicas. O que aconteceu hoje? O trabalho não termina aqui. Há um conjunto de etapas que vão ter que ser desenvolvidas. Isto é um trabalho longo, é um trabalho com grande complexidade, porque estamos a atuar sobre toda a estrutura do Estado, sobre toda a administração direta e indireta do Estado, reformando um conjunto de organismos e reorganizando estruturalmente o funcionamento do Estado. As leis orgânicas hoje aprovadas concretizam a missão e as atribuições de cada Ministério, refletindo as estruturas e as composições da administração central do Estado, as macroestruturas. Neste momento podemos comparar aquilo que foi aprovado nas leis orgânicas com aquilo que tinha sido o plano aprovado em 15 de setembro, ao nível das estruturas que irão integrar as leis orgânicas e também ao nível da redução de cargos de direção superior, porque o objetivo de redução de cargos de direção não se limita aos cargos de direção superior e estende-se para os cargos de direção intermédia. Nesta fase foram aprovadas as leis orgânicas dos Ministérios e, portanto, nas leis orgânicas dos Ministérios estão previstos os serviços e organismos de primeiro nível e, portanto, é nesse contexto que se pode apresentar já os primeiros resultados do ponto de vista de redução de cargos de dirigentes ao nível superior. O número de dirigentes intermédios depende do processo de reorganização que agora será desenvolvido de acordo com os trabalhos de preparação das leis orgânicas micro de cada um dos serviços que integram os Ministérios, dos departamentos que integram os Ministérios. Temos objetivos definidos, o trabalho vai ser feito até ao final deste ano, como terei a oportunidade de apresentar de seguida no calendário dos trabalhos que está definido e temos a referência também, a nossa referência será os cargos de direção intermédia que foram definidos como passíveis de extinção no âmbito do programa, que foi o plano que foi aprovado no dia 15 de setembro. Estes são os primeiros resultados que podemos apresentar. Partimos para este exercício com 359 organismos, estruturas que integravam a Administração Central do Estado e que foram consideradas para este exercício. O relatório que apresentamos no dia 15 de setembro apontava para que a situação final nos levasse a ter 217 organismos, ou seja, com uma redução de 40%, foram hoje aprovadas as leis orgânicas e conseguimos ir um pouco além daquilo que era o objetivo que tínhamos apontado. Foram hoje aprovadas as leis orgânicas e constam dessas leis orgânicas estruturas, enfim, estruturas que se integram na Administração Central do Estado e também algumas estruturas, designadamente ao nível dos órgãos de consulta e de apoio, que totalizam 213 unidades, 213 estruturas que serão agora a parte integrante da Administração Central do Estado. Há aqui uma ultrapassagem do objetivo, ainda que meramente simbólica, na medida em que de 217 terminamos com 213. Portanto, há uma redução líquida de 146 organismos, o que é bastante significativo. E, nesta altura, esta redução é efetiva, na medida em que temos leis orgânicas aprovadas e, portanto, não há margem para dúvida de que estes organismos vão ser extintos ou fundidos ou integrados e cujas responsabilidades vão ser transformadas do ponto de vista da organização futura do Governo. Em termos de redução de cargos de direção superior, o exercício iniciou-se com 715 cargos de direção superior. Enfim, o que prevíamos que acontecesse, de acordo com o plano que foi aprovado no dia 15 de setembro, era que o Estado ficasse, os organismos da Administração Central do Estado ficassem apenas com 440 dirigentes de nível superior, portanto, dirigentes de primeiro grau, diretores gerais e subdiretores gerais, enfim, para simplificar, e, na verdade, também se ultrapassou o objetivo, sendo que as leis orgânicas aprovam agora a existência de 425 cargos de direção superior. Há aqui também uma redução daquilo que tinha sido aprovado no dia 15 de setembro. Há uma revisão em baixa do número de dirigentes que vão subsistir na nova orgânica do Estado. Apenas 15 cargos. Naturalmente, não é muito significativo, mas não deixa de assinalar esta redução que é efetuada após a aprovação do plano que aconteceu no dia 15 de setembro. O que é que vai acontecer a seguir? O trabalho vai ser continuado, como disse há pouco. É um trabalho intenso, é um trabalho de grande exigência do ponto de vista de reflexão sobre a organização do Estado. E agora, o que se irá fazer são as análises micro, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento das leis orgânicas micro, que, no caso da administração direta, serão aprovadas por decreto regulamentar, estamos a falar de direções gerais, secretarias gerais, inspeções gerais, no caso da administração direta e institutos públicos serão aprovadas por decreto de lei. Este trabalho iniciar-se-á imediatamente, aliás, já se iniciou em alguns casos, sendo que haverá uma fase posterior que passará pela aprovação das unidades micro que integram cada um destes serviços. E essas unidades micro serão aprovadas por portaria. Será uma terceira fase do processo, uma fase posterior do processo, que decorrerá logo que seja concretizado este calendário que eu apresento agora aqui. Portanto, vamos começar imediatamente a trabalhar, já estamos a trabalhar com alguns ministérios, no sentido de fazer a aprovação das leis orgânicas micro. O primeiro pacote de leis orgânicas será aprovado, em princípio, no dia 3 de novembro, será para uma mamote e terminará no dia 7 de dezembro com o Ministério da Economia e do Emprego. O objetivo é que todo este trabalho esteja concluído até ao final do ano, permitindo que o exercício orçamental de 2012 já tenha por base a nova estrutura orgânica do Estado e que haja uma transposição do orçamento aprovado, ainda com base na estrutura anterior, para a nova estrutura. Portanto, este trabalho tem mesmo que terminar até ao final do corrente ano. Antecipando algumas questões que podem colocar, queria aqui dizer que esta fase ainda não interfere com quadros de pessoal. Apenas na fase final do processo, quando forem aprovadas as portarias que definem a estrutura funcional e as atribuições de cada uma das unidades que integram as estruturas da Administração Central Direta e Indireta do Estado, é que serão definidos e aprovados os mapas de pessoal, e só nessa altura, se poderá medir o impacto do ponto de vista de redução de efetivos que este exercício poderá ter. Sendo que, reiterando aquilo que já disse na outra ocasião em que aqui estive, não há qualquer estimativa, previsão, daquilo que possa ser efetivamente o resultado do ponto de vista da alocação de recursos, de mobilidades que possam ser efetuadas de acordo com este exercício. Não é, aliás, esse o objetivo. O objetivo é reorganizar as funções do Estado, é racionalizar o Estado, ajustar a dimensão do Estado às condições financeiras do país. E, portanto, os objetivos estão a ser prosseguidos e estão a ser atingidos de acordo com o calendário com grande eficiência do ponto de vista de empenho de todos os intervenentes do processo e de concretização dos resultados a que nos propusemos. Muito obrigado. Era isto que tinha para dizer para já. Ficamos, então, à vossa disposição para questões que nos queram colocar. Quem quer comentar? Boa tarde, Joana Branco da TVI. Gostaria de saber, tendo em conta que já tem uma previsão do valor que esta redução do Estado que irá poupar, os quase 100 milhões de euros, penso eu assim de cor, terão, com certeza, uma estimativa e uma previsão de quantas pessoas é que irão para a mobilidade e as que serão despedidas. Eu pergunto se não tem nenhuma aproximação desse valor. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu penso que respondi à sua questão, mesmo antes de a ter feito, antes de a ter colocado. Nesta fase do trabalho, como disse, isto é um exercício que tem que percorrer diversas etapas, todas elas complexas, e cada etapa é mais complexa que a anterior, tem um calendário de execução, e na fase em que estamos, que é, digamos que, a terceira fase do processo, sendo que a primeira foi a aprovação dos princípios gerais do plano, a segunda fase foi a aprovação, a vinculação política dos ministérios aos objetivos de redução e à assunção de compromissos políticos de redução e de reorganização do Estado, e esta terceira fase, hoje, concretiza esses planos, esses objetivos, não nos permite ainda chegar a dados relativamente à questão que o colocou. E, portanto, só durante o ano 2012, e só depois de percorridas todas as etapas subsequentes, se poderá medir o impacto global do ponto de vista da gestão de recursos humanos na administração pública. Sendo que a gestão de recursos humanos na administração pública é muito mais do que a mera inventariação de efetivos que poderão, enfim, ser colocados em situação de mobilidade especial, que é essa a questão que colocou. A gestão de recursos humanos no Estado é muito mais do que isso, e nós temos que ser muito mais ambiciosos na gestão de recursos humanos do que simplesmente identificar o número de pessoas com uma mobilidade especial. Nós temos que utilizar melhor os recursos humanos da administração pública e fazer uma melhor distribuição dos recursos humanos da administração pública. E eu espero, de facto, que aconteça com este exercício a que se permita, como coroário do mesmo, que haja uma melhor distribuição dos recursos humanos e não tanto que haja um resultado espetacular, enfim, que permita ser apresentado do ponto de vista de colocação de trabalhadores em situação de mobilidade especial. O ideal seria mesmo que essa situação não se verificasse. Muito obrigado. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Eu não querendo ser insistente e percebendo a complexidade desta questão, mas tendo em conta que sabe exatamente quais são as estruturas que são extintas, quais são os cargos que são extintos, com certeza pode, pelo menos, dizer-nos o número total de pessoas que são afetadas, que vão ser afetadas seguramente por esta reorganização e racionalização. Vamos lá ver. No limite, o número de pessoas que serão afetadas em concreto, como disse, não é possível de estimar, nem de antecipar. terão à partida envolvidas neste processo todas as pessoas que integram hoje as estruturas que são reorganizadas. Todos os trabalhadores que integram os serviços que são objeto de reorganização, naturalmente, entrarão no apuramento final que tiver que ser feito, do ponto de vista da elaboração dos novos mapas de pessoal que cada organismo e cada unidade dentro desse organismo terá. E, portanto, no limite, diria que é uma parte muito significativa de todos os trabalhadores da administração pública, tendo em conta que este exercício cobre uma parte muito significativa dos organismos da administração pública. Mas isso daí, desta elaboração que eu acabei de fazer, não resulta qualquer conclusão do ponto de vista, e nem pode ser tirada qualquer conclusão do ponto de vista do número de pessoas que possam ser afetadas em termos de eventual afetação a sistemas de mobilidade especial. Como lhe disse, a expectativa é que haja uma melhor gestão dos recursos humanos da administração pública. Este exercício que desenvolvemos visa reorganizar o Estado e, em consequência da reorganização do Estado, reorganizar e distribuir melhor e afetar melhor os recursos humanos do Estado às funções do Estado. Esse é basicamente o objetivo e não podia ser outro. Denície Fernandes, do Diário Económico. É possível, então, saber quantas pessoas integram estas estruturas? Nós não fizemos esse apuramento, não era relevante. Teríamos que somar todos os trabalhadores que estariam incluídos em todos os organismos que foram intervencionados no limite, poderiam ser todos os trabalhadores da administração central do Estado, excluindo algumas áreas que não foram objeto deste processo de reorganização, como as Forças de Segurança, como os ramos militares e os tribunais, por exemplo. Algumas dessas áreas não estiveram neste processo de reorganização porque estarão em processos específicos e próprios de reorganização a desenvolver pelos respectivos ministérios. E, nesse contexto, portanto, retirando essas, o universo seria todos os trabalhadores da administração pública. Portanto, a resposta é basicamente essa. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Disse que o número de redução de estruturas e dirigentes é um bocadinho superior. Eu gostava de perceber se a lista de organismos a extinguir e a fundir é exatamente igual à que foi apresentada em setembro ou se há mais. E, nesse caso, quais? Portanto, quais são as novidades face àquilo que já nos foi dito em setembro. Por outro lado, gostava de lhe perguntar se o Governo tenciona agilizar a mobilidade interna. O Governo já alterou algumas regras relativas à mobilidade especial, mas no Memorando da Troika está previsto que a mobilidade interna, portanto, geográfica, seja mais ágil, não é? E essa foi uma das ideias que também foi muito defendida pelo PSD durante a campanha eleitoral. E, portanto, gostava de saber se vão fazer alguma coisa sobre este assunto até ao final do ano. Finalmente, em relação ao Estatuto do gestor público, que eu penso que terá sido abordado nesta reunião, uma vez que o Primeiro-Ministro disse que estaria em discussão para ser muito brevemente aprovado, gostava de perceber exatamente qual é que é o limite salarial e como é que justifica a exceção que tem sido referida na imprensa a alguns dos gestores e durante quanto tempo é que dura essa exceção. Portanto, aquilo que nos tem sido dito até agora é que haverá teto salariais, gostava de saber exatamente qual é, e que, em alguns casos, se poderá permitir uma exceção durante algum tempo. Gostava de saber mais em detalhe como é que isto vai funcionar. Eu posso responder já a esta última questão e depois as questões relativas à mobilidade devolverei, obviamente, ao Senso ao Estado da Administração Pública. A questão do Estatuto do Gestor Público como igualmente a lei-quadro dos institutos públicos e a reestruturação também dos gabinetes, como o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, será objeto de aprovação, em princípio, no Conselho de Ministros da próxima semana. E, portanto, lamento não poder satisfazer a sua curiosidade, mas se puder vir ao briefing da semana que vem, seguramente que lhe poderemos dar, se tudo correr normalmente, lhe poderemos dar esses dados na próxima semana. Eu passava a palavra ao Sr. Sérgio Estado da Administração Pública. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Claramente, há a primeira questão das novidades. Como seria de esperar, não há muitas novidades porque se cumpriu muito em linha, se cumpriu o programa muito em linha com aquilo que tinha sido previsto no dia 15 de setembro. Portanto, aquela lista de entidades a intervencionar que foi divulgada no dia 15 de setembro ou no dia 16 de setembro é basicamente o resultado agora do trabalho que foi feito e que se traduziu na aprovação das leis orgânicas. Há, naturalmente, uma outra alteração de uma reflexão mais aprofundada que foi sendo feita nas últimas semanas. Enfim, não diria que há grandes novidades, nem há grandes nem pequenas. Elas serão conhecidas depois em promenor quando as leis orgânicas forem divulgadas, tornadas públicas, o que não acontecerá já nos próximos dias. O Sr. Secretário da PCM poderá especificar melhor este ponto, na medida em que agora ainda há acertos de redação que terão que ser feitos resultantes da discussão que hoje existiu em Conselho de Ministros e que foi mais ou menos intensa. Portanto, há pequenos acertos de promenor que terão que ser feitos. As leis orgânicas ainda demorarão alguns dias até poderem ser disponibilizadas e depois, naturalmente, poderão fazer essa análise comparativa entre aquilo que tinha sido o programa, o plano aprovado no dia 15 de setembro e aquilo que é o resultado final. Se posso adiantar e que, aliás, podem deduzir dos resultados que aqui foram divulgados é que há uma grande coincidência, enfim, na quase totalidade, com algumas exceções, que poderão depois identificar. Relativamente à mobilidade interna, enfim, eu julgo que tem acompanhado um pouco a discussão que existiu sobre os temas da mobilidade. Ela procedeu um pouco à apresentação da Lei do Orçamento de Estado para 2012. Ela foi objeto de uma negociação muito intensa com os sindicatos e tivemos a oportunidade de tornar públicas as intenções do Governo nesta matéria e, de facto, nós temos alterações profundas, significativas na gestão da mobilidade para colocar em prática no início de 2012, na medida em que essas alterações estão previstas na Lei do Orçamento de Estado, proposta para 2012. Desde logo, a mobilidade interna passa a deixar de ter subjacente a realização de procedimento concursal. Ou seja, hoje, para concretizar mobilidades internas, para consolidar, para definitivizar uma mobilidade interna, tinha que haver um concurso. Essa exigência é retirada e, desde logo, a mobilidade é muitíssimo simplificada e é muitíssimo incentivada. É a nossa intenção também criar e colocar no terreno uma entidade que irá gerir a mobilidade e que tentará conduzir políticas de colocação ativa de trabalhadores de uns organismos para outros. Relativamente à questão da mobilidade geográfica, essa é uma matéria que está estabilizada. Já existem regras muito claras que permitem a gestão da mobilidade geográfica. Há limitações à imposição de mobilidade geográfica que acompanham muito de perto aquilo que está no Código do Trabalho e aquilo que é, digamos, que está prevista é muita regulamentação coletiva de trabalho do ponto de vista das possibilidades que as entidades empregadoras têm de fazer afetações de trabalhadores de uns locais para outros. Não é a nossa intenção proceder a alterações muito significativas nesse domínio, até porque grande parte do problema da gestão de recursos humanos na administração pública se situa nos grandes centros urbanos e nessas áreas não há problema do ponto de vista das restrições que estão colocadas em matéria de mobilidade geográfica. Portanto, a mobilidade é de facto um tema fundamental. As alterações que nós propusemos em sede do Orçamento de Estado para 2012 vão completamente em linha com aquilo que a Troika nos colocou como exigência de flexibilizar a gestão de recursos humanos do Estado. Aliás, esse é um dos nossos principais objetivos e ao mesmo tempo também introduzimos mecanismos que permitirão uma gestão muito mais efetiva e muito mais consequente da mobilidade especial. Como aliás, eu tive a oportunidade em algumas circunstâncias de poder partilhar com algumas das pessoas que aqui hoje estão presentes. Muito obrigado. Boa tarde. Raquel Rio da Agência Lusa. Eu queria saber se era possível detalhar um pouco esta proposta que vai ser colocada em discussão pública sobre o regime jurídico da concorrência. Quais são as principais alterações que querem fazer à lei? Em relação ao regime jurídico da concorrência, eu pedi também a vossa compreensão até porque o objetivo é que o diploma seja já posto em discussão na segunda-feira e portanto já na segunda-feira possa ser do conhecimento de toda a gente até para que haja os contributos naturais que todas as partes todos os interessados possam dar relativamente a esta legislação. Foram de facto hoje no Conselho de Ministros acertados alguns aspectos de melhoria do próprio texto mas basicamente o que eu lhe posso dizer em termos gerais porque a partir de segunda-feira está disponível o projeto para que toda a gente se possa pronunciar sobre ele o que lhe posso dizer em termos gerais é que há uma alteração significativa do próprio figurino do regime da concorrência de resto naquilo que eram os compromissos já assumidos nos próprios memorandos no sentido de haver um reforço da capacidade de atuação por parte da entidade da concorrência quer em termos de regulação quer em termos de supervisão dos próprios mercados e portanto há uma aproximação neste aspecto àquelas que são de resto as práticas eu diria as melhores práticas internacionais porque nem em todos os países ou dito de outra maneira em vários países também está-se a trabalhar no sentido de se rever os regimes que vigoram há alguns anos relativos à concorrência porque estas matérias são evolutivas os próprios mercados têm vindo a evoluir de uma forma muito rápida e portanto as regras relativas à concorrência têm que ser ajustadas isso mesmo foi reconhecido e está reconhecido como sabe nos textos dos moranos assinados pelo Estado português com a Troika e o projeto como terá oportunidade de ver a partir de segunda-feira quando ele for publicado para discussão pública o projeto vai do nosso ponto de vista totalmente ao encontro daqueles que eram os objetivos dos próprios moranos e posso mesmo dizer até porque não é obviamente como calcula nenhum segredo o texto que vai ser colocado à discussão pública é um texto que foi trabalhado conjuntamente com a Troika com a própria Troika e portanto como não tinha deixado de ser uma vez que é um dos compromissos que resulta dos moranos não lhe consigo estar a detalhar até porque é um documento bastante grande e teria que entrar numa especificidade numa especialidade muito grande até do ponto de vista técnico mas genericamente é para haver um reforço da capacidade de regulação e de supervisão da entidade da concorrência bem como um reforço dos regimes sancionatórios que essa entidade pode aplicar relativamente a desvios de concorrência nos mercados Sr. Secretário de Estado percebemos que não quer divulgar que não divulga aliás os números relativamente às pessoas que vão para a mobilidade ou das pessoas que vão ser despedidas disse-nos aqui apenas que todas as pessoas que trabalham nestas entidades que vão ser alvo do PREMAC estarão eventualmente nesta situação e eu pergunto-lhe o que é que tem a dizer a estas pessoas estas pessoas que têm uma família muitas vezes correspondem a famílias e que não têm muito bem a noção do que é que vai acontecer eu posso acrescentar qualquer coisa uma vez que já perceberam quer dizer verdadeiramente aquilo que é a vossa curiosidade é uma curiosidade que nesta altura seria do ponto de vista do governo conteria alguma dose de irresponsabilidade avançar-se qualquer número desse tipo aquilo que é verdade e que toda a gente pensa que percebe é que a partir do momento em que entram em processos de reestruturação como atualmente na generalidade da administração pública por força das circunstâncias que todos conhecemos é necessário entrar-se nesse processo de reestruturação as leis estão publicadas não são leis novas nesse sentido que este governo tenha feito como é que se regulam esses processos de reestruturação e resumindo de uma forma curta para que se possa entender um pouco melhor o que eu estou a dizer a legislação prevê já que quando os organismos entram em processos de reestruturação os quadros pessoal ficam dependentes daquela que vier a ser nos organismos novos onde são integradas as pessoas as necessidades dos próprios serviços é evidente que a partir do momento em que existe uma extinção tão ampla como aquela que decorre deste PREMAC relativamente a um emagrecimento da própria administração central o emagrecimento do Estado isso vai ter consequências relativamente depois também àqueles que são os colaboradores do Estado e os processos de reestruturação que estão agora iniciados é que irão determinar a exata medida em que esse emagrecimento terá lugar e portanto qualquer antecipação de números absolutos neste momento seria uma responsabilidade muito grande da nossa parte eu percebo a questão que coloca e que é verdadeira digamos assim de uma certa instabilidade que é provocada nos próprios serviços e nas pessoas que trabalham nos serviços mas eu diria que essa instabilidade é uma consequência necessária e inultrapassável de qualquer processo de reestruturação e portanto o que há a fazer e vai ser feito como já foi aqui dito em anteriores reuniões com os senhores jornalistas nas anteriores fases do PREMAC é que não haverá quaisquer critérios que não sejam os critérios das necessidades dos serviços relativamente ao estabelecimento dos novos quadros de pessoal não haverá nem critérios como aqui foi colocado quem cá esteve em bríficos anteriores que tenham que ver com a idade de funcionários que tenham que ver com até alguém na altura aventou com posicionamentos políticos de pessoas não haverá rigorosamente critérios absolutamente nenhuns desse tipo o que haverá necessariamente é a adaptação dos novos quadros da nova administração que sairá deste PREMAC da nova administração central do Estado que sairá deste PREMAC às necessidades efetivas de funcionamento dos serviços é evidente que todos percebemos e não vale a pena tapar-se o sol com uma peneira que uma reestruturação como esta e com a dimensão daquela que o Estado português está obrigado implicará necessariamente um emagrecimento do Estado e que isso terá reflexo também a nível eventualmente dos quadros pessoal agora antecipar números apontar o que quer que seja sobre esta matéria antes de efetivamente todos os mecanismos legais serem cumpridos seria uma irresponsabilidade a que obviamente este governo não dará corpo percebo a vossa curiosidade até porque essa curiosidade é uma curiosidade que é fazer voz daquela que é digamos o desejo das pessoas que são colaboradores atuais do Estado e que estão expectantes relativamente a este processo de reestruturação é um processo de reestruturação que o que o governo pode aqui assegurar é que será feito exatamente como até aqui por critérios rigorosos e cumprimento estrito daquilo que é a legislação em vigor e não haverá nem todo ao longo de todo este processo qualquer tipo de desvio por parte do governo relativamente àquilo que é o cumprimento da legislação que existe relativamente à reestruturação de serviços na administração pública será integralmente cumprido e respeitado como não poderia deixar de ser num Estado de Direito tudo aquilo que é a legislação que existe sobre esta matéria e a seu tempo de acordo com a aplicação dessa legislação serão conhecidos os novos quadros de pessoal e será de acordo também com as regras que vêm nessa mesma legislação será feita a distinção entre o pessoal que passa para a mobilidade e o pessoal que se mantém nos novos quadros de pessoal isso acontecerá a seu tempo os processos de estruturação são isso mesmo e é por eles não serem arbitrários por eles não serem discricionários é que demoram algum tempo e é preciso ter alguma paciência para levar a reestruturação a bom termo em relação às leis orgânicas disse que os cargos dirigentes superiores já que estas leis orgânicas já concretizam a redução de cargos dirigentes superiores queria lhe perguntar se já está definido na fusão entre a DGCI do GAEC e o Instituto de Informática que dá-me a faltar um se já ficou definido qual dos diretores gerais é que ficará à frente dessa autoridade tributária De facto a lei orgânica do Ministério das Finanças contempla a fusão da DGCI com a DGCI e com a Direção Geral de Contribuições e Impostos naturalmente não e define a estrutura dirigente desta nova entidade que será uma direção geral e portanto terá um diretor geral e terá um conjunto subdiretores gerais a decisão de qual será o diretor geral naturalmente não está prevista na lei orgânica a lei orgânica não identifica não identifica do ponto de vista nominal os responsáveis que ficaram à frente destas entidades isso é um processo que agora terá o seu desenvolvimento e a designação do novo diretor geral ou do diretor geral desta nova entidade que será a Autoridade Tributária e a Duaneira ocorrerá quando for aprovada ou na sequência da aprovação da lei orgânica desta mesma entidade ou seja do decreto regulamentar que vier aprovar esta lei orgânica a lei orgânica desta entidade e nesse momento a partir daí estão criadas as condições para que seja feita a designação do novo diretor geral e é uma competência naturalmente que está atribuída ao Ministério das Finanças e ao Sr. Primeiro-Ministro de acordo com as regras em vigor atualmente muito obrigado queriam queria mudar de assunto pedir ao Sr. Secretário de Estado por favor se nos podia explicar melhor esta mudança das competências da Frente de Tejo para a Câmara Municipal de Lisboa exatamente o que é que passa da Frente de Tejo para a Câmara o que é que acontece aos projetos que existiam desta sociedade e exatamente a forma de financiamento em relação à concretização promenorizada do que é que do entendimento entre o Governo entre o Estado e a Câmara Municipal ele será objeto nos termos da legislação que foi hoje aprovada do diploma que foi hoje aprovado em Conselho de Ministros a objeto de um protocolo a celebrar pelo Sr. Ministro de Junta e dos Assuntos Parlamentares que é quem tem a tutela da Frente de Tejo com a Câmara Municipal de Lisboa e esse protocolo é que irá é um protocolo que está a ser trabalhado por ambas as partes é que irá concretizar exatamente todos os mecanismos de enfim para se operar esta transferência de responsabilidades de qualquer maneira o que já resulta do diploma legal hoje é que o que passa o que será passado para a Câmara Municipal no âmbito desse protocolo nos termos depois que forem acordados entre a Câmara e tanto quanto sei já está numa fase bastante avançada mas isso é um protocolo a celebrar pelo Sr. Ministro de Junta com o Presidente da Câmara o que passa para a Câmara é exatamente a posição que todos os compromissos de realização de obras que havia relativamente à frente e que agora passarão a ser assumidos pela Câmara Municipal não sei detalhar esse promenor perguntou também a questão do financiamento há aqui uma contrapartida que resulta já do próprio diploma legal que fica assegurado e que faz parte digamos do entendimento com a Câmara Municipal que é uma contrapartida quer da transferência de 3 milhões penso que é 3.675.000 euros que é uma contrapartida que resultava de um contrato que existia da frente de Tejo com a ENA Tur uma contrapartida e essa contrapartida passará para a Câmara bem como passará para a Câmara também nos termos do diploma hoje aprovado e como a título de compensação o imóvel do hoje conhecido como Tribunal da Boa Hora que conhecem a sua localização os outros detalhes mais promenores sobre esta matéria eu remetia de facto para a concretização do protocolo com a Câmara isto é o que está no diploma e está a delegação no Sr. Ministro Adjunto para a celebração do protocolo com a Câmara Municipal e portanto eu remetia para mais informações detalhadas para o Sr. Ministro Adjunto e para o Sr. Presidente da Câmara relativamente a esta matéria Boa tarde Maria José Oliveira do Jornal Público só queria perguntar ao Dr. Marques Guedes disse aqui várias vezes que a seu tempo a seu tempo serão conhecidos os reflexos deste processo de reestruturação nos quadros pessoal eu queria saber se pode já adiantar o que é que é a seu tempo eu penso que constou da apresentação do Sr. Sartre da Administração Pública o calendário dos espaços subsequentes e dentro desse calendário se não me falha a memória está previsto que até ao final do ano sejam aprovadas as orgânicas micro portanto as orgânicas de todos os departamentos hoje foi as orgânicas dos ministérios que explicam em cada ministério quais são as entidades que existem e é por isso é que os números foram corrigidos em baixa relativamente ao relatório que tinha sido apresentado ou que tinha sido apresentado em setembro portanto hoje já se sabe quais são os organismos que vão ficar o passo subsequente é a aprovação das orgânicas de cada um desses serviços e organismos de cada direcção geral de cada instituto público que constam agora das leis orgânicas processo que estará concluído até ao final do ano na aprovação dessas leis orgânicas terão que vir acopladas os mapas de pessoal de cada um desses serviços eu penso que a partir desse momento haverá uma perceção pelo menos quantitativa de algumas das questões que os senhores jornalistas hoje estão aqui a colocar sendo certo que nos termos da lei depois a operacionalização há mecanismos próprios dentro das leis que regulam a reestruturação dos municípios para depois fazer a seleção das pessoas que ficarão nos mapas pessoal e é de acordo com a aplicação desses mecanismos legais é que depois resultará a transferência para a mobilidade especial das pessoas que não ficarem colocadas nos quadros portanto os procedimentos são estes e serão cumpridos rigorosamente como até aqui esperamos que também serão cumpridos seguramente rigorosamente as leis que se aplicam a isto e esperamos que também como até aqui tem sido possível o calendário a que o governo se propôs até porque como explicou o senhor secretário de Estado é bastante importante por razões que todos compreendem que no início da aplicação do Orçamento de Estado de 2012 portanto a partir de janeiro essa aplicação já recaia sobre organismos que estão redimensionados à luz da aplicação desta reestruturação do PREMAC Sim são dois esclarecimentos em relação ao número de organismos pela sua resposta eu presumo que a lista de organismos a extinguir e a fundir não tenha sido muito alterada face àquilo que foi apresentado em setembro mas há pelo menos mais quatro organismos penso eu são das vossas contas que vão extinguir eu acho que para as pessoas que trabalham na função pública seria útil saber quais é que são os novos organismos a extinguir ou a fundir se quiser dizer acho que é pertinente tendo em conta que já tem a contabilização feita depois a outra pergunta era simplesmente para saber quando é que serão conhecidos então divulgados os diplomas das leis orgânicas podemos então fazer essa análise a primeira questão essa informação não está aqui disponível até porque não são só quatro porque quatro é o saldo líquido há algumas alterações e essa informação é uma informação que está ainda no âmbito da preparação da finalização da redação final das leis orgânicas nós não trouxemos essa informação para aqui não achamos que seja relevante porque de facto há uma colagem quase total àquilo que tinha sido aprovado no dia 15 no dia 15 de setembro quanto à aprovação das leis orgânicas porventura o senhor secretário já da PCM poderá dar uma informação mais à aprovação à divulgação aliás à divulgação porque a aprovação foi hoje eu em relação à divulgação eu diria quer dizer em termos de publicação no Diário da República como sabem penso que todos os senhores jornalistas que aqui estão conhecem as regras a que isto está sujeito portanto uma vez aprovado em Conselho de Ministros hoje no Conselho de Ministros foi aprovado naturalmente que de acordo com a discussão que houve em Conselho de Ministros há alguns ajustamentos a colocar nas próprias leis o que será rapidamente preparado na sequência disso depois os diplomas irão para a promulgação e depois para a publicação portanto em termos de publicação no Diário da República os mecanismos são estes e são do conhecimento de toda a gente eu presumo que para a satisfação da curiosidade particular que os senhores jornalistas têm presumo eu mas estou a falar não estou a falar pelos outros presumo eu que qualquer contacto com qualquer ministro individualmente considerado a partir do momento em que ficaram fechadas no Conselho de Ministros as leis orgânicas poderá permitir um relato circunstanciado do que acontece dentro de cada um dos ministérios como compreendem é que para nós aqui acabados de vir lá de cima do Conselho de Ministros num universo de 200 e não sei quantos departamentos é um bocadinho difícil há pouco fizeram uma pergunta ao Sr. Estado sobre o ministério dele e ele respondeu com naturalidade porque conhece se me perguntarem relativamente à PCM eu também lhe sei responder imediatamente mas se me perguntarem relativamente a todos os outros ministérios eu confesso que de cor terá alguma dificuldade para não dizer uma impossibilidade de satisfazer exatamente a vossa curiosidade mas os diplomas ficaram hoje aprovados a Conselho de Ministros e portanto eu penso que muito rapidamente ministério a ministério poderá ser dada essa informação circunstanciada os diplomas em si só serão objeto de divulgação depois de quando forem para a publicação no Diário da República como sempre acontece quer relativamente a diplomas orgânicos quer relativamente a qualquer outros diplomas legais como sabe se não há mais nenhuma pergunta agradeço muito muito obrigado e peço desculpa pelo atraso mas